Foi encontrado o processo arquivado contra a pessoa de Virgulino Ferreira da Silva, do ano de 1922. O documento revela a tocaia de Lampião para matar o delator de seu pai. Era o dia 14 de agosto de 1922, quando Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião e mais dois irmãos e um grupo de cangaceiros, aproximadamente 12 bandidos, foram até Água Branca, no sertão alagoano. O plano seria fazer uma tocaia, cumprindo a missão que juravam a si mesmos, eliminar da face da terra um tal de Manuel Cipriano, que delatou à polícia, especificamente ao tenente José Lucena, o local onde estaria o José Ferreira, o pai de Lampião, Levino, Antônio Ferreira e outros. José Lucena recebeu a delação de onde estaria o pai de Lampião e cometeu um dos maiores crimes da polícia, mandando executar todos que encontrassem em uma fazenda, que seria covil de cangaceiros, quando na verdade não tinha nenhum cangaceiro na fazenda. Estaria ali apenas o pai de Lampião, José Ferreira, que morreu covardemente assassinado, sem ter nenhum crime a ele relacionado, e mesmo que estivesse, não poderia ser executado, mas sim julgado. Segundo Lampião, foi Cipriano quem delatou o local para a polícia, onde estaria seu pai, José Ferreira dos Santos. Essa delação aconteceu no dia 18 de maio de 1921. No mesmo dia, o tenente José Lucena, de Alburquerque Maranhão, em Mata Grande, Setão de Alagoas, cometeu os crimes. Também foi morto por ordem do tenente José Lucena, o dono da fazenda, Luiz Fragoso, que era amigo de José Ferreira, o pai de Lampião. Esse processo nunca foi aberto contra o tenente José Lucena e sua tropa de soldados foras da lei. Então, covardemente, o tenente José Lucena se mudou para a capital de Alagoas, vendo a hora de ser executado por Lampião, que constantemente o procurava, e por várias vezes quase o matou. O valentão fugiu como um cabrito assustado ao ver a onça. A morte do pai de Lampião é um episódio marcante para o cangaço. A história conta que os irmãos Ferreira resolveram entrar na vida do crime para vingar os ataques que o pai sofria de um vizinho, que era amigo, mas de repente virou inimigo. Este era chamado Zé Saturnino. A morte do pai foi um estopim para os filhos de José Ferreira entrarem para o cangaço e aprontarem o regaço. Lampião estava à caça do tenente Lucena para acertar as contas. Seria difícil isolar o oficial de alta patente dos seus soldados. Houve várias tentativas de assassinato contra a pessoa de José Lucena, que sempre escapava, mas às vezes por pouco. No sertão alagoano, Lampião e seus cabras esperaram escondidos a passagem do homem que delatou o pai de Lampião, o Manuel Cipriano de Souza. E de repente chegam na pequena vila quatro homens. Lampião se aproximou e mandou todos eles descerem dos cavalos e perguntou qual era o nome deles. Cipriano, o primeiro a responder, recebeu logo uma resposta do chefe. É esse mesmo que tamo percurando. Ao reconhecer seu alvo, Lampião ordenou que os companheiros assistissem o que ele paria com Cipriano, o delator de seu pai, para a polícia. Cipriano, aos berros, foi arrastado para uma cerca de bodes e amarrado. Lampião perguntou sobre o dinheiro que ele levava. Ele tinha apenas dez mil contos de réis, pouco para a época. Não daria nem para comprar um cavalo velho de carroça. Tortura e o fim de Cipriano Uma testemunha do crime, Silvino Antônio dos Santos, amigo de Cipriano, afirmou à polícia que Cipriano ainda perguntou o que Lampião queria em troca de o deixar vivo. E Lampião disse Tu acha mesmo que eu quero alguma coisa, a não ser lavar a honra de meu pai? Tu foi o culpado de meu pai estar morto. Delatou ele para o macaco Lucena. Logo ele vai fazer companhia a tu, no inferno. A frase dita por Cipriano, segundo testemunhas que estavam presentes e que viram o assassinato, disseram em depoimento à promotoria de justiça que Cipriano disse assim Lampião, não me mate. Deixa eu criar minha família. Tenha misericórdia. Me perdoe, homem. Fui obrigado a contar. Não adiantou nada. Lampião mandou judiar muito, mas muito mesmo, do delator Cipriano, que apanhou de chicote de três pontas, recebeu várias estocadas, espetadas, arrancaram-lhe os cabelos da barba no alicate, arrancaram também-lhe as unhas. O homem o rava, berrava, mas Lampião continuava com a tortura. Até que uma testemunha começou a vomitar, por causa dos horrores a que assistia, e pediu para sair, mas foi negado por Lampião, que disse Vai ficar até o fim, para contar para o povo, para o jornal, para a polícia. Pode contar para a polícia. Pode contar o que eu faço com o delator covarde. Depois de muito sofrer, o pobre homem desmaiou, mas foi acordado com a água na cara. E então Lampião prepara o golpe final, a execução do delator e diz Agora tu conhece Lampião, foi tu que contou onde meu pai estava para a polícia o matar. Agora você é quem vai pagar, tu vai para o inferno e é agora. O homem estava tão ferido, que não tinha nem bolsas para pedir pela sua vida. Também sabia que não adiantaria nada. Já estava conformado com o seu fim. Cometeu um erro fatal ao delatar aquele que seria o rei dos cangaceiros. Lampião então se afasta para trás e dá o primeiro tiro. Os dois irmãos de Lampião, o Livino e o Antônio, que o acompanharam, deram mais dois balaços em seguida, terminando com a vida do delator Cipriano. Foram três tiros. Na segunda bala, Cipriano caiu por terra. Manuel Pedro de Alcântara, uma das testemunhas, disse que logo após os tiros, olhava seu inimigo sem vida caído no chão. Então disse a Lampião que ele estava certo em eliminar o homem que delatou seu pai e que até aquela hora não sabia disso. Lampião não respondeu e disse Foi quando outros integrantes do bando saíram no meio do mato, onde estavam na espreita para dar segurança aos irmãos Ferreira. Um dos cangaceiros montou e levou o cavalo da vítima. O fim de Cipriano não foi a única vingança dos irmãos cangaceiros. Após matarem o Cipriano, Lampião e seus cabras foram até a casa onde ele morava. Ao chegarem, um filho da vítima, um rapaz de 16 anos mais ou menos, perguntou aos cangaceiros o que eles queriam e o que tinham sido os tiros na cancela. Lampião então respondeu Vá lá e veja o que eu faço com o traidor. As testemunhas narram que Lampião, em seguida, empurrou o filho de Cipriano e entraram na casa. A mãe e os meninos menores correram para o fundo do quintal. Os cangaceiros quebraram portas, baús, celas, móveis e roubaram tudo o que puderam carregar e que tinha algum valor. Logo depois, tacaram fogo na casa da fazenda. O fogo subiu mais de três metros, pois o tempo estava muito seco e o sol ardia naquela tarde macabra. Então Lampião, agora saciado pela sua vingança, some nas estradas do sertão montado em seu cavalo e continuaria a sua caçada ao tenente José Lucena. Lampião e mais duas pessoas são denunciadas pela justiça. A promotoria pública de Alagoas, após os depoimentos das testemunhas, denunciou Lampião e seus dois irmãos cangaceiros, Levino e Antônio, identificados pelas testemunhas no dia 9 de outubro de 1922, pela morte de Manuel Cipriano. Cinco dias depois, o juiz da comarca de Água Branca acolheu e pronunciou, mandou a julgamento os réus. Só que o processo nunca andou e ninguém foi julgado. Foram dadas várias ordens aos oficiais de justiça para a intimação dos réus, mas sempre falavam que não os encontraram. Certamente, não iam atrás dos denunciados, para os notificar. Naturalmente, todos morriam de medo de Lampião. Seria hilário um oficial de justiça entrar na catinda, encontrar o bando e entregar uma intimação a Lampião, o intimado a depor comparecendo na promotoria de justiça. Seria engraçado. Se você gostou da história, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, clique na sua telinha para assistir a mais uma interessante história do cangaço. Sabem por quê? Ih, que risada feia é essa? Porque eu fui! Mas rapaz, eu não queria ser oficiado de justiça uma hora dessa, não. Você já pensou? Andar atrás de Lampião? Você tá doido? Eu preferia pedir demissão do cara e, ó, ir simbora! E aí Tchau! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto